De casa gosta daquele momento, daquele chazinho, hein? A dona Sheila vai trazer informações dessa bebida que é uma delícia e aquece o nosso coração. Oi Flávia, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Vai um chazinho aí? Pois é Flávia, o chá é uma bebida adorada por muitas pessoas, muita gente gosta de saborear um bom chá, seja pra aquecer ou por causa das propriedades medicinais, o chá já é consumido por antigas civilizações. E como o friozinho tá chegando, como é uma bebida versátil, a gente veio até essa loja de produtos naturais pra conversar com a Bruna e falar sobre os chás. Bruna, os chás tem mesmo muitos benefícios? Quais são os principais? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, os chás eles têm inúmeros benefícios. Hoje a gente pode considerar os que são mais procurados, né, por todo mundo, são os diuréticos, que auxiliam na questão do emagrecimento, os que pra auxiliar na questão da ansiedade, TPM, cólicas menstruais, enfim, são inúmeros benefícios. Nós temos o hábito de apreciar um bom chazinho quando é outono, quando é inverno, quando o friozinho chega, mas o chá pode ser consumido em todas as estações do ano. Sim, além de dar o quentinho pro coração, a gente pode consumir o chá também no verão. É muito simples, é só preparar ele de forma quentinha, normal, e colocar pra gelar. Além disso, aqui na loja a gente também trabalha com o kombucha, que é uma fermentação do chá verde, porém servida de forma geladinha e gaseificada. Você já deixou preparados alguns chazinhos pra nós? A Bruna tava me contando, Flávia, nos bastidores, que ela tomou um chazinho de camomila pra dar uma acalmadinha, né Bruna? Precisa, precisa. Mas quais são esses que você preparou aqui pra gente? Eu deixei aqui hoje os mais procurados, que são os diuréticos, tá? Aqui eu associei chá verde com cavalinha e aqui no outro bule eu coloquei um chá de hibisco. É sempre legal a gente se atentar pra associar no máximo três ervas em uma infusão, pra uma não potencializar a ação da outra ou perder o efeito. É uma dica bem legal. Bruna, você falando em infusão, no chá e tal, eu lembrei lá de casa, quando a minha mãe já fazia chá quando eu era criança, que ela colocava água pra aquecer e já jogava a erva junto. Está certo? Qual que é a forma correta da gente preparar o chá? Tá. Quando a gente for considerar raízes, por exemplo, o gengibre, a canela, o anis, o cravo, esses que são durinhos, eles devem ferver junto com a água, tá? Lembrando que o ponto de ebulição da água é no máximo até 100 graus, porque senão quando em contato com a erva, com a folhinha, ela vai ficar com um sabor amargo e queimado. Pode perder as propriedades medicinais nesse caso? Pode, pode sim. Além de deixar um gosto não muito bacana, tá? Então quando é durinho, a gente deixa ferver com a água, tá? Pra liberar todos os efeitos. E quando é folhinha, então todas as folhinhas, florzinhas, aí a gente coloca a água sobre ela, deixa abafado por 10, 15 minutinhos e depois serve o chazinho. Flávia, hoje a temperatura, né, está mais agradável, já está mais fresquinha. Quando a gente acorda pela manhã também, né, já é mais fresquinho. À noite fica mais agradável novamente, né? Então o chá é uma excelente opção. Bruna, eu agradeço a sua participação hoje no Ver Mais. A gente em breve volta a conversar com a Bruna pra ter mais outras dicas. Flávia, eu vou me despedindo de vocês, olha só. Bruna, vamos brindar? Saúde! Vamos brindar essa nossa participação com um chazinho. Tchau, tchau, pessoal. Até mais!